Vejam que deliciosa receita a Cozinha Magra Top 10 está trazendo. Um X salada tem 1 kg de puro prazer. Para começar, o pão é grande, bem grande. Tem uns 18 cm de diâmetro. Você pode fazer o pão caseiro ou encomendar em uma padaria. Comer este X salada tem 1 kg de puro prazer é uma experiência divertida e deliciosa que se deve ter pelo menos uma vez na vida e faz valer a pena cada caloria consumida. Veja a receita no final do vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Modo de preparo. Você vai cortar os tomates em fatias, colocar em uma peneira, adicionar sal e deixar na geladeira por 20 minutos para drenar o líquido. As cebolas, para tirar um pouco da ardência, você coloca as fatias numa tigela e joga um pouco de sal por cima. Esfregue o sal e cubra com água por alguns minutos. Tire a água e lave bem as cebolas. Para preparar o hamburgão, em uma tigela grande, misturar a carne, a cebola, o ovo, a salsinha, a cebolinha, temperar com cebola, com sal e pimenta do reino. Misturar bem com as mãos até dar liga. Em seguida, prensar e colocar para fritar em uma chapa. Depois de frito, coloque o queijo mussarela e deixe derreter. Como montar? Pegar o pão e dividir ao meio. Na parte de baixo, tirar um pouco do miolo para acomodar os complementos. Passe maionese dentro. Coloque o alface, o pepino em conserva, as rodelas de cebola preparada e as rodelas de tomate. Distribua uma generosa camada de ketchup. Coloque o hamburgão com a mussarela derretida e a outra parte do pão em cima. E está pronto o melhor chis salada tem um quilo de puro prazer. Sirva com bastante maionese caseira bem temperada e a batata frita. Bom apetite! Você fez essa receita? Diga o que você achou e use hashtag shortstop10. Obrigada!